Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, 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 para mim e eu te adorarei